No próximo vídeo iremos verificar como funciona uma mini turbina eólica por dentro. Iremos verificar ali o rotor, os ímãs permanentes, os ímãs de neodímio permanente, os seus fios de conexão, o conector rotativo, enfim, iremos verificar toda a estrutura interna da turbina eólica. Vamos lá para o vídeo. Então, nós temos aqui a turbina eólica, conforme vocês podem ver, ela estava embalada aqui, foi retirada. Aqui nós temos o controlador de carga da turbina, ok? Então, nós podemos ver aqui os dois fios que entram aqui na turbina e mais o terra. Esse verdinho é o terra e aqueles dois ali é o da corrente alternada. Bom, agora vamos calibrar aqui o multímetro, ok? Na escala aqui de corrente contínua, para que a gente possa medir quanto que está saindo. E com o auxílio de uma máquina de furar, nós vamos rotacionar aqui o eixo da turbina eólica. Podemos perceber que aqui temos 21 volts de corrente contínua, olha lá, está vendo? 27, 28, 31 volts de corrente contínua, ok? A corrente contínua está saindo aqui do controlador de carga. Vocês também podem estar utilizando a máquina de furar para poder estar fazendo esse teste, rotacionando ali o eixo ali do gerador da mini eólica. Chegamos a 49,9 volts. Vocês podem perceber ali, olha, temos a entrada de AC e a saída de DC da qual nós estamos medindo em um multímetro. O fio verde ali em questão é o fio de aterramento. Bom, agora nós vamos medir a corrente alternada saindo diretamente da turbina eólica. Nós vamos fazer agora a medição da corrente alternada saindo diretamente ali da turbina eólica. Antes, a gente estava utilizando o controlador de carga. Agora, nós vamos medir diretamente. Vamos passar aqui para a corrente alternada e vamos rotacionar novamente o eixo da turbina eólica. 24, 25, 29, 34, 36, 37, 37 volts ali de corrente alternada. Então, agora nós temos corrente alternada saindo da turbina eólica. 37 volts de corrente alternada e nós medimos aquela hora cerca de 40 volts de corrente contínua. Nós sabemos que sempre quando nós retificamos uma tensão, ela tende a aumentar um pouco. Agora nós vamos ver internamente a estrutura interna do gerador. Vamos ver ali o ísimos permanente e vamos ver ali todo o sistema interno do gerador eólico. Vamos aqui desparafusar. Vamos tirar esse eixo aqui dele. Bom, agora vamos tirar os parafusos. E aqui nós temos acesso interno. Vocês podem perceber que esses parafusos são magnéticos. Ou melhor, são anti-magnéticos. Aqui nós temos então o rotor e ali o ísimos permanente. Nós vamos tirar agora o rotor. Aqui nós temos os fios de saída. E nós vamos tirar agora o rotor para que a gente possa estar verificando ali o ísimos permanente. Então vamos ali subtrair o rotor. Tiramos agora o rotor. E aqui do lado nós temos os ísimos permanentes. São ísimos de neodímio. Que giram ali ao redor de uma bobina. Aqui nós temos a bobina. Aqui nós temos um o-ring de proteção para não entrar água. E aqui nós vamos sacar o conector rotativo. Que é o que permite a rotação do gerador eólico. O gerador eólico consegue rotacionar a 360 graus devido a esse conector rotativo. Bom, está aí. Uma outra característica importante da turbina eólica é que você não precisa se preocupar quando a bateria estiver carregada. Porque assim que a bateria estiver carregada, o gerador ele para de acelerar. Ele possui ali em seu interior um freio que quando a bateria está carregada ele para de girar. Assim como se ele ultrapassar o limite ali da velocidade do vento, quantos quilômetros por hora o vento está. Se ele ultrapassar um certo limite, a turbina também ela para de girar. Então ela tem essas duas proteções. Ela tem uma proteção contra excesso de velocidade do vento e ela tem uma proteção quando as baterias estão carregadas. Ambos fazem com que o gerador para de girar as suas hélices. Então ela tem uma proteção contra excesso de velocidade do vento e ela tem uma proteção contra excesso de velocidade do vento.